Música Tem dias que não chora, hoje em seta chora Tenho ido ao verano, só sufocado, vê o sofrimento Ninguém grita o te choma, mas ninguém caou já Soldarinho é puto, o mago ainda é preto, o lego é tarô Tem dias que não chora, hoje em seta chora Tenho ido ao verano, só sufocado, vê o sofrimento Ninguém grita o te choma, mas ninguém caou já Soldarinho é puto, o mago ainda é preto, o lego é tarô Isso em bar, que é bom falar, será que botou o jovem na cara Faz o mergulho, o perfum do minha alma, tendo a entender, gozei que se passa Este é o plano, este é o problema, este é o projeto que quer enanar É isso quando eu escrevo um gajo que eu pago Chego é a misericórdia que cabe na mago E onde vivo num mundo fugido? Dentro de estritico, onde é com amigo? Dentro de casa, entre terra ou vidro? Tipo a família, eu te sinto excluido Só o líder é o melhor amigo, não é melhor do mundo, eu te sinto sozinho Não é perigo, é só livrando e perigo Corre isso é falta, um bom poinho é fichu Tem dias que não chora, hoje em seta é chora Tenho ir ao baré, não sei sufocar o meu sofrimento Nem é grito da choma Mas ninguém engaouja Sou larinha puto, mágoa na peito Lágua tarou Tem dias que não chora Hoje em seta é chora Tenho ir ao baré, não sei sufocar o meu sofrimento Nem é grito da choma Mas ninguém engaouja Sou larinha puto, mágoa na peito Lágua tarou Hoje ainda caga Não é que isso que faz com mim Não é que isso que quer dar a nada Que quer criar hoje um feliz Hoje ainda abraça Que esqueça junto comigo Da boia em caminhar Deixará o para a minha family Hoje ainda sigo a life ok Mesmo com problemas na minha way Tão muito strong, I'm my sensei Desenara my size away Mas ainda risa everyday Deus da deriva só do bril Deus da deriva só do bril Deus da deriva só do brilho Deus da deriva só do brilho Tem dias que não chora Hoje em seta é chora Tenho ir ao baré, não sei sufocar o meu sofrimento Nem é grito da choma Mas ninguém engaouja Sou larinha puto, mágoa na peito Lágua tarou Tem dias que não chora Hoje em seta é chora Tenho ir ao baré, não sei sufocar o meu sofrimento Nem é grito da choma Mas ninguém engaouja Sou larinha puto, mágoa na peito Lágua tarou Lágua tarou Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL